O que é a Marinha do Brasil? A aeronave da aviação naval, com base em São Pedro da Aldeia. Neste dia do evento, a aeronave em exposição. Ao lado da aeronave da Marinha do Brasil, temos essa grande aeronave, a primeira aeronave, o K-1390, fabricação nacional. A aeronave da Marinha do Brasil. A aeronave da Marinha do Brasil. A aeronave da Marinha do Brasil. A CIDADE NO BRASIL